Em relação a Parambu, a oposição de Parambu, está dividida no apoio ao senhor? Algumas lideranças votam no senhor, outras lideranças votam no deputado Aldic? Ou esse quadro pode mudar? Ainda está dividida, mas como exemplo do que fiz em 2014, repetirei em 2018. Eu vou buscar a representatividade da minha terra. Vou buscar com o diálogo, vou buscar com a busca de melhorias para o nosso Parambu. Eu tenho lá, meu lado, o doutor Valdenor, que é um dos maiores articuladores políticos da região dos Inhamuns e que tem trabalhado muito para concretizar. E o que há no Parambu é uma definição de uma parte da oposição com o deputado Leonardo Araújo e uma indefinição da outra parte, que pode vir a concretizar um apoio à nossa candidatura. Essa outra parte, pelo que a gente tem acompanhado, está próxima ao deputado Aldic, que não fechou ainda, não confirmou ainda esse apoio? Não há uma oficialização desse apoio. Mas também é legítimo que eu pleitei ficar com esse grupo. Por quê? Porque quem esteve na campanha do padre ao lado dele em 2016 fui eu. Quem esteve no palante do padre fui eu. O padre é uma pessoa que é minha amiga pessoal. Os vereadores que compõem a base de oposição no Parambu são meus amigos pela história que eu construí lá ao lado do meu pai, que é um médico que passou 30 anos naquela cidade. Eu vou lutar. Vou lutar, viu, Rismar, para concretizar o apoio integral da oposição como tive em 2014.